Essa festa eu venho realizando ela, esse ano já completa 21 anos, então eu peço a colaboração do pessoal, dos lojistas, dos comerciantes que possam me ajudar, pois até o exato momento eu não tenho nada. Então preciso de brinquedos, de lanche para dar para o menino e para animar, e que desde já quem me ajudar, agora eu já estou agradecendo, que Deus abençoe. É mais ou menos umas 200 crianças só, que como a pandemia está ainda muito grande, aí a gente não pode juntar muita gente para não ter aglomeração. Eu vou fazer aqui no palco da igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Cidade de Deus, que eu realizo essa festa há 21 anos completa agora. Vai ser domingo, depois do festejo de Nossa Senhora Aparecida, vai ser dia 17 de outubro, 4 horas da tarde, eu já estarei aqui preparando meus meninos para realizar a festa com todo carinho para eles. Quem quiser me ajudar, é só entrar em contato, meu telefone é 9912-0686. Eu moro na Cidade de Deus, na quadra 3, casa 2, quem quiser vir até a minha casa também, para me doar brinquedos, lanches, sejam bem-vindos, e eu agradeço de todo o coração.